E aí, você aí? Você é colecionador de DVD? Ou então de CD? Ah não, então você é roots? Gosta mais um LP? Ah, já sei, você tá querendo ler um livro? Ou então uma HQ, um jibizinho? Sabe onde você pode encontrar? No Sebo Paco Belo, entre www.pacobelo.com.br que você vai encontrar lá, beleza? E utilize o cupom CACADORESCULT10, que você vai ganhar 10% de desconto. Salve, salve galera do Caçador Escult, beleza? Mais um vídeo aqui e mais uma comprinha na Vídeo Perla. Dessa vez eles estavam fazendo uma promoção, dessa vez foi a promoção da Warner. Então, depois da vinheta eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei. Não só da Warner, mas de outras promoções aí, beleza? Então roda a vinheta. Começar a fazer o unboxing, né? Vamos lá primeiro, né? Cadê o unboxing? Unboxing seria tirar da caixa? É, tirar da caixa, né? Desembalar, tá certo? Falar isso? Acabei de inventar então. O desembalo, né? Vamos aportuguesar, né? Por que tem que falar unboxing, né, cara? Não poderia se abrir a caixa. Bom, e aqui está os 6 itens que eu comprei. Na verdade são 7. Então vou mostrando por um agora, né? Ah, vou começar mostrando esse daqui, ó, que é o Kickboxer 2. Mas na verdade é uma continuação do Remake, do Kickboxer. Tem o Van Damme aqui também. E tem outros atores bem, sei lá, nada a ver, vamos falar assim. O Van Damme, Christopher Lambert e o Mike Tyson. O elenco desse no filme não tem nada que falar, né, cara? O do clássico só tem o primeirão mesmo, com o Van Damme mesmo. Tem o Blu-ray. O cara tem DVD também, né? Vamos ver como é que é por dentro. Ah, por dentro tem uma capa alternativa, ó. Como é que vem aqui, ó. O DVD está aqui, tudo bonitão. Uma capa alternativa. Bem da hora também, cara. O próximo também é uma continuação. Eu acho que esse vídeo aqui é mais de continuações do que promoção da Warner, né? A próxima continuação é esse daqui, ó. O Grande Mentiroso 2. E se eu assistir esse filme, eu achei mesmo. Esse daqui é o velho do cara fazer um filme, ele faz um videogame. Mas pra tentar atualizar, né, meu? Ah, eu acho o cinema... A galera de hoje em dia entenderia... Do mesmo jeito, né? Não precisa falar que videogame é mais moderno que cinema. Nada a ver, né? Na verdade é, mas não é, né? Não é uma coisa, né? Tem um monte de tecnologia no cinema e tem um monte de tecnologia no videogame, cara. Eu acho que não precisava dessa continuação aqui. Vai estar aqui, ó. O Grande Mentiroso 2. Eu vou deixar o link quando eu comprei o primeiro aqui. Que também foi quando eu comprei uma raridade, né? O Gasparzinho, sabe que a parte de trás e a parte de dentro não tem nada. Embora a capa seja transparente, não tem nada. Tá legal, cara. Dá pra tirar umas risadinhas, sabe? Eu sempre faço essa piada. Quando você aguarda o nariz... Saiu o ranho no microfone. Próxima vez que fazer isso, lembre-se de assuar o nariz, beleza? Continuando aqui, uma continuação que é... Um tira no jardim de infância 2. Isso daqui não tem nada a ver com o primeiro também. É com o Dolph Laudan aqui, cara. Ó, na Vídeo Pérola tem um monte de filme do Dolph Laudan lá, cara. E esse daqui é um. E tava na promoção também, peguei. Mas legal, cara. Legal. Legal não, né? Tô sendo... Sei lá, cara. Não sei nem a palavra. Mas não é tão legal que nem o clássico, mas... Tá aqui, ó. Continuação do tira no jardim de infância. Esse é o 2, né? Ó, assim vem a parte de trás. E por dentro vem assim. Os caras lançam tira de jardim de infância 2, mas não lançam os par de filme ainda, né? Mas, ó, da hora, da hora. Mas nem tanto. Eita, bipolaridade, hein? O próximo não é nem uma continuação. É esse daqui, ó. A Grande Muralha. Eu sei que é um filme chinês, mas tem atores americanos. Tá aqui, ó. O Matt Damon. E, ó, esse malucão aqui, ó. É o Pedro Pascal, que ficou conhecido por fazer o Mandaloriano, cara. E também esse daqui, ó. É o William Defoe, cara. Esse daqui, ó. Tá aqui a Grande Muralha. Eu assisti na Globo uns dias atrás. E tá aqui, ó. Uns dias, não. Uns meses, né? E assim vem o DVD. Eu assisti, gostei e comprei. É isso. Nem sabia da existência dele antes de passar na Globo. Mas tá aqui. A Grande Muralha. Continuando aqui. Mais uma continuação. E foi esse o motivo que fez eu comprar de novo na Videopérola. Pelo menos no último mês. Mas apesar que eu vou enrolar um pouco pra postar. Então, tipo assim, na linha do tempo aqui do canal, não é o mesmo mês. Mas vamos lá. É isso aqui, ó. Mulher Maravilha, 1984. Esse filme aqui era o último que faltava pra mim. Do universo cinematográfico da DC. Lógico, lançado em mídia física no Brasil, né? Eu não sei se eu vou lançar o Esquadrão Suicida em mídia física. Mas se não lançar, a coleção está completa. Mais uma vez. Então, vou abrir aqui. Vamos ver como é que vem, né? Bom, tá aqui, ó. Mulher Maravilha, 1984. 1984, a capa, né? Mó da hora. A parte de trás, meu. Legal também. E esse daqui também tem o Pedro Pascal aqui, como vilão. E por dentro, cara. Olha que da hora. A mídia, mó da horinha, né? E tem arte interna, cara. Arte interna bem legal, cara. Parece um mini poster. A Warner tá caprichando pras mídias físicas aqui no Brasil, né, meu. E por fim, comprei mais um box. Esse daqui eu queria fazer um tempinho já. Que tava raro e agora não está mais raro. Que é esse box da Xuxa aqui, ó. Com Lua de Cristal e Super Xuxa contra o Baixo Astral. Esses dois filmes aqui, nós vivem reverenciando eles. Lá no Caldeirão Nerd, nas lives que a gente faz lá. São dois filmes históricos brasileiros, né? Ou não. Você que sabe disso. Eu vou abrir, né? Vamos ver como é que vem por dentro. Bom, vem num box, né? Ó, vem assim a parte de cá. E assim, ó. Por dentro, vem dois Amarei, cara. Super Xuxa contra o Baixo Astral e a Lua de Cristal. Aqui. A parte de trás, ó. Lembra muito VHS, né? E por dentro vem assim. Lembrando que esse daqui é o primeiro filme da Jordana Brestow. Faz a Mia Toretto na franquia Velozes e Furiosos. E sim, eu não estou mentindo. Pode pesquisar na internet depois. Procurem aí no seu buscador favorito. Qual o seu buscador favorito? Google? Bing? Qual? Responde aí no comentário. E temos o Lua de Cristal que tem a Xuxa e o Sérgio Malandro como um casal, cara. O Sérgio Malandro como um príncipe. Tá aqui também. Eu lembro que o João fez um vídeo lá no Caldeirão Nerd falando desse filme aqui, cara. Me compara esse filme com o 2001, velho. Todo mundo sabe que o João odeia 2001, né? Comenta aí. Vocês gostam de 2001? Qual vocês preferem? Lua de Cristal ou 2001? Uma Odisséria no espaço. Nossa, eu estou com umas perguntas complexas hoje, né? Essa foi minha comprinha de hoje na Vídeo Pérola. Comenta aí se vocês têm essas coisas que eu comprei aí, esses DVDs. Se estiver gostando do canal, já se inscreve. E se estiver gostando do vídeo, já deixa o like, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.